Senhor, você, você maconheiro safado, você não vai brincar o carnaval este ano, você vai morrer, o trio elétrico vai faltar freio, vai passar por cima de você, é maconheiro safado, você que não usa nem orégano, é maconha em cima da pizza, maconheiro safado, você vai morrer antes do carnaval, maconheiro safado.